Começando mais um bigode na cozinha aqui em clima de ano novo particular. Vista seu branco hoje, coloca aquela roupinha branca e fala assim, eu tô no meu ano novo particular. Se você quiser usar verde no seu ano novo particular, se você quiser usar preto também, o que você quiser. O importante é o seu estado de espírito e nesse estado chocolatudo, pascudo. O que eu vou fazer? Ovo de páscoa recheado com duas coisas, com trufa mousse de maracujá e um outro recheio que é tipo aquele recheio inhabenta, aquele recheio de marshmallow. Então são dois recheios dentro da casca do ovo, que eu nunca fiz isso. O recheio dentro da casca do ovo com maracujá e o recheio da banda de fora com marshmallow. Porque daí você, ah, eu quero marshmallow ou maracujá, ou chocolate, se não há dúvida, pega os três com uma bocada só. Então vamos começar. Isso tem um problema aqui nesse programa, porque maracujá deixa calmo, açúcar deixa agitado. Então eu quero saber aqui, o primeiro que me responder, açúcar ou maracujá, o que você prefere e por quê? E colocar o seu arroba do Instagram, vai ganhar um prêmio aqui do bigode. Tem que me seguir, seguir tia Jô na cozinha e seguir a Dani. E daí você, lá no Instagram, daí você concorre ao prêmio, a gente vai entrar em contato por direct. Então sem mais delongas, vambora. O que você vai precisar? Você vai precisar fazer a sua trufinha de maracujá. Passo 1. Como ela precisa de uma estrutura, não é isso? A gente precisa hidratar uma folha de gelatina. A gente hidrata com água gelada, já vem. Se você conseguir um gelinho, melhor ainda. Hidrata mais rápido, eu acho. E reserve. Segundo passo, o maracujá. Vai pegar essa fruta deliciosa. O que foi? O que foi? Acontece, chamada maracujá. Minha mãe enraxa o bico, né, comigo? Eu aguento. E aí, ó. Olha que fruta bonita. Essa tá bonita. Partiu no meio. Essa faca talvez tenha mais beleza do que... Olha que bonito que tá isso aqui dentro. É uma delícia. Dá água na boca, sabia? O maracujá deviam usar como elogio. Nossa, você tá um maracujazinho hoje. É verdade. Querem falar que a pessoa é azeda. Uma das frutas mais bonitas, mais aromáticas, mais gostosas do mundo. Ah, você tá com cara de maracujá azedo. Mano, maracujá é vida. Além de acalmar, né? Uma campanha pro maracujá ser a fruta da paixão. E não a fruta do amargor. Daí o que você vai pegar? Você vai bater no liquidificador de mesa, tá? Ou processador. Pegou, jogou aqui, ó. Colheriou com uma colher. Eu vou jogar essa placenta junto. Lá em Jundiaí a gente tinha, você lembra? Mas era o doce. Você não lembra, né? Por que será que a gente não lembra de nada quando a gente é adolescente? Você ficava olhando pra planta como você era adolescente? Não. Eu ficava olhando pra planta. Deixa eu ver o sabor da semente triturada. Fica estranho, né? Por isso que eu chamo de pessoa magra. Nossa, brother. Cuidado que as coisas às vezes muito bonitas não são muito boas. Pô, pegou o seu aparato de coar. É muito fino esse negócio aqui. Esse aqui é pra fazer alquimia. É, mas é. Normalmentezinha é uma alquimia, né? Acho que esse é um pouquinho maior. Agora eu que lute pra não pensar tudo. Uma certa dificuldade. Vai ficando um mosto, né? Ah, olha isso como tá sujo o meu negócio. Você nem se impressiona mais comigo. Não, acho normal. No mundo da lua, onde tudo pode acontecer. O Lucas Silvio Silva. Lembra dele? Era de um programa infantil, não era? Do programa infantil. Diretamente do mundo da lua. Daí, ó, eu vou fazer mais uma coisa aqui, ó. Vou ver se bate mais esse maracujá aqui. Vai o quê? Eu achei que ia ser tão sem sujeira essa parte. Ah, é claro. É, não deu certo. Ficou mais empapado. É lógico. Então, ok. Reserve esse aqui. Ah, parece uma zona de guerra esse negócio aqui. Posso tirar um pouco as coisas? Não, vai ficar sem tanta boa. É a cozinha do raiz. Ai, caralho. Beleza, levei rapidão o meu liquidificador de mesa. Você coloca a medida universal de leite condensado. Você já sabe qual que é, não vou nem falar. Se você não sabe, você procura nos comentários. Se não vai estar escrito aqui, alguém vai te ensinar qual que é a medida universal do leite condensado. Eu me recuso a falar. Lata de creme de leite sem soro. E daí é um clássico da família brasileira. Qual que é o clássico? Você pega a própria lata de leite condensado. E é a quantidade que você vai precisar de suco. Nossa! É perfeito. Enfia aqui o suco de maracujá. Coloca o churinho. Desperdício zero. E, lau, bateu. O que você vai fazer aqui? Abaixa, fogo amenou. Você pega a sua folha, que você hidratou aqui, ó. Dá uma drenadinha. Dá uma drenadinha? E dissolve. Como estava com fogo alto, só de eu colocar aqui, ó. Já desliguei o fogo, tá? O meu está desligado. Ela já dissolveu. Tirou e jogou aqui, ó. Colocou aqui. Essa é a nossa gelatina. É pouquinho mesmo. Caraca! E bateu. Desligou. Daí você passa o dedo pra ver se tá bom. Não tem como ficar ruim isso. Nossa, imagina o recheio disso. O maracujá, ele pede o casamento com o docinho. Daí ele fica doce, mas não tão doce. Fica perfeito. Você pega uma tigela, que eu não vou colocar aqui por motivos que eu vou sujar a tigela. E despeja aqui, ó. Olha esse mousse, velho. E ele ainda ficou pintadinho. Eu gosto de fazer mousse sempre com a fruta. Eu acho que fica mais bonito. Fica, né? Do que com uma guari. Quando a gente conseguir usar só coisa natural, é melhor, né? Que pegue da terra, né? Comidinhas da terra. Eu vou chamar a Bianca pra fazer um episódio de comidinhas da terra comigo. O que você acha, Bianca? Quer vir aqui fazer comidinhas da terra comigo? Ia ser massa. Um doce da terra. Um brownie de batata doce. É a cara dela. Beleza. Leva pra geladeira pra afirmar. Enquanto isso, a gente vai limpar. Porque olha a zona que tem esse negócio aqui. O que você acha, Jô? Ia ser bom, né? Ter tipo um produto de limpeza que cuidasse disso de uma vez. Maravilhoso. Vocês querem um produto de limpeza assim? Vocês confiam assim que você passa e já sai tudo limpo? Eu quero. Paga nois. Sorte o ovo. Já falei, vou falar de novo. Aqui eu vou fazer com chocolate e cobertura. O famoso hidrogenito. Se você quiser fazer com chocolate belga, fazer temperagem em mármore, em bancado. A técnica do banho-marinho invertido. A técnica do beicinho. Você faz o que você quiser. Eu tô sem tempo, irmão. Já sofri muito a Páscoa passada e na outra aprendi todas as técnicas. O que era paz esse ano. Esse ano eu falei assim, ah, o meu ovo não me importa com parafina. Mas se você se importar, você faz. Eu ensinei várias técnicas, a que eu me dei melhor foi a técnica do lobuzinho. Então você clica aqui para dar uma olhada, se você quiser. Eu vou fazer aqui para forminha de meio quilo, né? E daí eu vou derreter 800 gramas de chocolate. Daí, enfim, você pega a proporção e faz no seu, do seu jeito, tá? Mas se você usar o de meio quilo, é isso daí. Já vem que isso aqui demora até derreter. Viu que eu já me sujei? Você não se sujou. É igual fazer lamur. Não se sujou, você tá fazendo errado. Mas branco chama sujeira, né? Muita ousadia, você tá na cidade grande e fazendo chocolate vestido branco? Abusado. É o universo e ele começa a conspirar contra você. Ele fala, não, você tá me tirando. É abusado mesmo. Você vê que o chocolate, o hidrogenito, ele tem uma textura um pouquinho diferente, né? Ele tem uma cor meio de cigano Igor, assim. Meu feito. Ok. Derreteu, deixou lisinho, plá. Desligou. Pega um outro pano, tem que ser um pano da mesma cor, senão não dá certo. Daí você tira essa partezinha de silicone, deixa as duas bandas aqui, ó. E daí você preenche. Daí é o seguinte, tá vendo que ele fica assim, ó? Como se começasse a embaçar o vidro do carro, ele sai, ó. Sai com a maior facilidade do mundo, quando tá assim. Agora, esse daqui é um ovo, como eu falei pra vocês, que eu vou rechear no meio do ovo. Entre uma casca de chocolate e outra. Por isso que tinha muito chocolate, né? Coloquei tudo de uma vez. Todos esses chocolates aqui, ó, que tão em volta, eu vou derreter de novo, porque a gente precisa fazer mais uma camada de chocolate. Se você tivesse sido inteligente, jeito que eu não fui, vou deixar no banho-maria aqui atrás, porque é um banho-maria só, vocês já viram como faz. Agora é o nosso recheio. Qual que é o recheio? A mousse. Então, ó. Gente, não é pra fazer menos mousse, menos sobrando. Por quê? Porque você vai usar a medida universal de uma lata de leite condensado. Esse aqui você vai colocar em potinho e vai comer. Não sei o ponto certo, esse aqui dá. E parece que vai misturar esse chocolate com esse negócio, né? Tem pressão, né? Mas põe devagarinho, às vezes não. A melhor maneira de colocar com atenção, tem que ser um pouquinho a pouquinho, né? É. Afunda? Não, mas não sei. Olha, você faz assim e você mexe. Olha o medo que dá. Dá medo? Mas não mexe muito. Começou a misturar? Não pode mexer, então. Tem que mexer, senão você não vai ter a caça. É, vai ter que fazer a mesma quantidade. Sempre que eu acho que eu vou ser rápido e fácil... Nunca é. Mas bom espírito, que você sempre fala, não, eu vou dar conta. Isso aqui é de boa. É, o problema é que agora eu quero me cobrar de ficar bom. Antes eu não me cobrava, o que que tá acontecendo comigo? A gente tem que ter as nossas lutas, né? Não, tem que dar certo isso daqui. E vocês nunca esperaram isso de mim. Eu não sei porque eu acho que tem que dar certo. É, porque você quer fazer direito. E você é leonino, né? Agora, eu devo dizer que o ovo comercial, não sei como é feito, não. Deve ser vários moldes, dá e seca e faz o negócio. Porque eles vêm redondinho também, o negócio da camada. Não vem essa camada de chocolate em cima. Assim, reta. Não, ele vem assim. Ele vem na curva. Mas a gente não vai conseguir fazer na curva. Leva a bandinha reta assim mesmo. Vou colocar no congelador. Eu tinha colocado esse aqui no congelador pra ficar mais firme. Mas não fica, né? Chega no limite, mousse. Então a quantidade de chocolate é mais um tanto. Eu não sei quanto, é mais um tanto. Usa uma colher pra evitar a fadiga, né? O lance é parar bem os cantos. Começar pelo canto? Não. Maisinha aqui com a colher em formato de ataque de gavião. Aqui pra baixo, ó. Ataque de gavião. Essa foi a melhor. Sabe? Pelo menos camadas grossas de chocolate, de generosidade. Ó, isso aqui. Nossa, isso aqui vai dar muito certo. Isso aqui, quando você vem com mais quantidade, você vê que vai dar certo. Já vem. Cinco, dez minutinhos no congelas. E daí a gente vai finalizar a nossa parte de colher. Porque o nosso tem recheio e parte de colher. Enquanto tá ali no freezer esperando a gente pra última camada, a gente vai fazer a última camada. E como que a gente faz a última camada? Fazendo marshmallow. Vamos fazer mais uma vez aqui pra vocês, que eu ensinei há dois anos. Tem muita gente nova no canal. Tem gente que não me viu e não viu essa receita. Então eu vou ensinar. É o seguinte, você joga claras numa tigelinha da sua preferência e começa a bater. Liquidificador de mão. E daí, isso aqui é tipo claras em neve, que chama? É. Você vai colocando o açúcar aos poucos. Vai confeitando, você é uma fada da confeitaria, você é um fado da confeitaria. Vai confeitando, açúcar, bate. Daí você joga água, batendo ainda. Esqueci a fada. Daí você joga uma parada que chama cremor tártaro. Ai, Paulo, eu não tenho cremor tártaro. Você que lute. Onde que acha? Eu comprei na casa de confeiteiro. Casa de confeiteiro. Daí você joga o cremor tártaro e a baunilha, a fava de uma baunilha. Ai, Paulo, eu não tenho fava de baunilha. Não põe ou põe um extrato, sei lá. A gente te ensinou a fazer já. A essência não, né? Se não tiver, é melhor não colocar. É, peraí. Olha lá, porque isso aqui vale um apartamento no Itaim. Capitalismo está em minhas veias. E bateu. Olha que... Olha, mas olha a cor que fica bonita, ó. Olha esse marshmallow com um pontinho preto. Mano. Maravilhoso. Ele chegou aqui nesse ponto, agora que eu pulo do gato. Aqui eu aprendi com a tábata. Banho-maria. Tá já meio quentinha a minha água. Meu marido, não sabe o que que é. Colocou aqui, ó. E bateu. Durante 10, 12 minutos aqui, ó. Conta aí, Jô. Conta 12. Faltam uns 2 minutinhos, aí vem no como é mágico. Olha essa textura. Vai ficando brilhante o negócio. Isso aqui realmente é pura magia. O melhor marshmallow da vida é o que você faz. Ó, impressionante. Isso aqui é impressionante. E a receita da tábata é precisa. São 12 minutos batendo. Quanto tempo falta? 1 minuto e 13. Eu vou terminar esse 1 minuto pra, né, que eu sempre faço a coisa meio mais ou menos. Depois não me acusarem. É, marshmallow. Não, tá bom. Já tá com cara de marshmallow, eu acho. 12 minutos. Foi. Sabe o que que parece isso daqui, quando você chega no negócio assim? A natureza. O deus da confeitaria falou, vamos jogar vários elementos no mundo. Um tá uma galinha. Outro tá uma plantação de baunilha. Outro tá o refino, não sei o que lá, do açúcar. Se o humano conseguir chegar e misturar esses elementos, ele vai ter uma surpresa. Olha esse negócio. Eu vou mostrar pra vocês de novo. Olha isso aqui, olha o meu dedo passando, olha esse negócio. Isso aqui se chama comer nuvem. Você chegou até aqui, inclusive, comenta pra mim, eu quero comer nuvem. Hum, mas o que vai ser o prêmio, na real. Eu quero comer nuvem. Vamos comentar isso primeiro. E agora, só nossa mão... Uh! Nossa, me... Uh! Só nossa montagem. Um, dois... Uh! Dorime! Interino anotari, dorime! Nossa! Olha isso aqui, ó. Ai, mas sobrou muito marshmallow. Engole o choro e come o marshmallow depois. Nem queria comer doce hoje. Acordei falando hoje ou não como doce? Ah, nem eu. Mas não esperava que eu ia me apaixonar, né? E eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que... Você lembra dessa música? Que eu estou sofrendo. Isso é o ovo, minha benta, trufa, maracujá de hoje. Maravilhoso. Olhem isso daqui. Vem aqui, Jô. Vamos cortar uma banda junto. Coloca só um chocolate temperado aqui e coloca ele em cima. Corta aí, corta na frente. Ah! Ah! Areias de Copacabana! Tá duro. Filma aí. Caraca, Paulo. Destruiu. Vem experimentar, Jô. Mas tem que ser um pedaço pequenininho. Como que a gente faz? Eu vou experimentar ele. Pega o chocolate e pega um pedaço de marshmallow. Nossa, fez uma melequeira, hein? Talvez eu nem faria esse coiso do meio. Chocolate do meio. Você faz o coiso, coloca uma camada de mousse de maracujá e uma camada de marshmallow. O que você acha? É, não precisa. Hum, ó, ó, ó. Você na sua casa, como você melhora seu ovo? Camada mais fina e pode tirar isso do meio. O mousse de maracujá e o marshmallow. Perfeito. Dá uma olhada de novo aqui. A junção do sabor um pouquinho ácido do maracujá com marshmallow é a combinação perfeita. E não fica melado. Não fica. É impressionante. Eu vou comer. É uma receita de Páscoa. Façam e me marquem que eu quero ver no Instagram fazendo isso daqui. Feliz Páscoa pra todo mundo. Que acabem. Comam nuvens. Muito bom. Um beijo e até o próximo bigode. Tchau.